E vamos ver um vídeo do meu querido amigo Bem-vindo Siqueira, enquanto eu acerto aqui algumas coisas da nossa live, meus queridos. Vamos lá, para todo mundo ficar muito bem informado. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o título deste vídeo, Pastores Pervertidos, me leva, antes de mais nada, a dizer a vocês o meu conceito de perversão. Eu considero perversão uma má versão dos fatos, da ideologia, das ideias, do viver. Prefixo per, no sentido de ser mau, má, prefixo perversão, uma má versão. É contar os fatos, narrar os fatos ou olhar a vida com uma versão péssima, com uma versão invertida da realidade. Quando eu vejo um vídeo em que o pastor da Lagoinha, da igreja da Lagoinha de Belo Horizonte, diz que Deus tem vontade de matar todos os homossexuais, é uma coisa absurda, é uma coisa que não faz sentido, é pura perversão, é um pastor pervertido. Ele dá uma versão errônea da espiritualidade, do que seja Deus, da bondade e da misericórdia de Deus, do amor de Deus sobre todas as criaturas, sobre a criação dele. Porque não cai uma folha do céu, não cai uma folha de uma árvore, sem que meu pai não saiba. Diz isso no Novo Testamento. Não cai uma folha de uma árvore, sem que meu pai não saiba. Então quem é um pastor pervertido? Saúde, bem-vindo, Siqueira. A respeitar todo mundo resfriado. Cheio de perversão na sua fala, para falar em nome de Deus, dizendo que Deus gostaria de matar todos os homossexuais. E são esses pastores pervertidos, usando e abusando da ignorância da população, que legitimaram, tentaram legitimar o golpe de 8 de janeiro, o quebra-quebra dos três poderes, a invasão de Brasília. São esses pervertidos, da palavra de Cristo, da palavra de Deus, que arrebanham burros, porque para ser fascista não basta ser ignorante, tem que ser burro também. Para servir ao fascismo tem que ser burro, não basta ser ignorante. Eu acabo de ler o depoimento de um desses manifestantes. Dizia ele à polícia. O golpe militar contra Lula visava salvar o Brasil do comunismo, evitar que as nossas mulheres e filhas fossem transformadas em escravas sexuais e ganhar a salvação espiritual. Quer dizer, é um antídoto fascínimo, fantástico, né? Você faz um quebra-quebra geral, parte para a violência, tudo em nome de Deus, tudo em nome da salvação espiritual. Porque é uma ameaça do comunismo. Meu Deus, esse papo tem pelo menos 60 anos atrasado. 60 anos atrasado. A ameaça do comunismo servia na Guerra Fria. E, sobretudo, as mulheres e filhas servirem de escravas sexuais. E o que foi Flor de Lis, a pastora Flor de Lis, em que ela transformou a pequena família dela, uma grande família adotada dela, que não em perversão sexual que terminou com o homicídio do marido do pastor. E os dois pastores da Universal, condenados por estupro de menor e assassinato do menor. Já condenados. Eles pegaram um pequeno fiel de 15 anos de idade, estupraram o menino e depois mataram, estrangularam e queimaram num pneu. Mas são os comunistas que vêm aí que vão fazer isso, que vão transformar as mulheres, filhas e filhos em escravos sexuais. Isso é perversão, é pura perversão, gente. Quer dizer, se você fizer um golpe militar, esses pastores prometem a esses bugos, a esses estúpidos, a esse gado, que se eles derrubarem Lula, nós estamos livres do comunismo, livres de virarmos escravos sexuais, ganhamos a salvação espiritual e vai mais além, se deixar, cura cachumba, lumbago, espinhela caída, torcicolo, erizipela. Se tirar o Lula, tudo isso fica curado em nome de Jesus. Não é Jesus, é Zezus. Me ofende profundamente, mas ofende a mim, ofende a quem tem o mínimo de sensibilidade, a quem não é burro, além de ignorante. Pra essa gente que chega a dar um depoimento desse na polícia, que um golpe militar significaria salvação espiritual, de onde ele tirou isso? Da palavra de pastores. Como Malafaia, como Valadão, como vários outros. Que trabalham politicamente por seu benefício próprio, pra ganharem seu dinheiro, pra fortalecer suas igrejas como instituição de poder, e pouco se importando o que o gado pense, ou se o gado vai pro inferno ou pro céu. Prometendo o céu, mas levando eles pro inferno. Tá lá, 1300 na cadeia, 1300 sendo processados, 1300 com ficha suja. Porque acreditaram piamente nas palavras dos pastores, que são lobos em pele de cordeiro. Eu achei abismado, eu fiquei abismado no dia de hoje, e não tem solução. Isso a gente vai ter que conviver com isso. Eles vieram pra ficar. Eu fiquei abismado com a preleção do pastor Valadão da igreja da Lagoinha, dizendo que Deus gostaria de matar os homossexuais. Ou seja, ele permite com essa fala, ele abre caminho pra que pais matem filhos homossexuais. Pra que machistas, violentos, matem homossexuais. Homossexual tem que ser morto. E diz isto. Se você reparar a fala dele, há um certo desmunhecar. Uma certa... Nenúfar. Na sua fala. É enrustido? Não sei. Não interessa. Mas por que essa homofobia? Esconde o quê? Então, minhas amigas e meus amigos, Deus quer matar os homossexuais. Deus quer matar Lula. O golpe militar vai significar minha salvação espiritual. Também vai servir pra me defender contra bicho de pé. Nunca mais vou pegar bicho de pé, nem unha encravada. Deus tá preocupadíssimo com tudo isso. Sobretudo, se você não der o rabo, aí é que você tem saúde perfeita e salvação espiritual. Isso me lembra aquela velha piada da bichinha que morre. A outra amiga morre depois. Chega no céu e encontra a outra dizendo não era pecado, não era pecado, não era pecado. É mais ou menos por aí. Como se a divindade superior, construtora de todo o universo, estivesse preocupada com o seu fiofó, com o fiofó do vizinho. Só gente burra acredita na palavra desses pastores pervertidos, dessa perversão. E acredita que basta aí a Brasília dar um golpe militar e nós estaremos livres de tudo. Das pequenas às grandes doenças e teremos a salvação espiritual. Essa é muito pobre de espírito. Não no sentido bíblico, no sentido da humildade, não. É pobre, só tem um neurônio na cabeça pra viajar na palavra pervertida desses pastores. Deus nos livre desses demônios. Vamos juntos. Temos que combatê-los o resto da vida. É um retrocesso à Idade Média. É um retrocesso ao nazismo. Nós não estamos livres de retroceder. Mas nós estamos mesmo. Quando 51% da população, 52% se posicionam achando que o comunismo pode vir pro Brasil, eles não sabem nem o que estão falando. Vejam aquelas entrevistas no Instagram. Seu filho usa croque? Ah, não, meu filho não usa croque. Quem usa croque? O que será? Ah, quem usa croque tem que ser preso. Tem que matar. Seu filho é monogâmico? Não, se ele fosse monogâmico, eu matava ele. É assim a cabeça do povo. É esse tipo de pesquisa que a Folha de São Paulo e outros órgãos de imprensa capciosos usam como pesquisa. Como se fosse verdade absoluta. Estejamos atentos a toda esta perversão de informação, de narrativa. E vamos combater isso. Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Tchau. Tchau.